Hoje o Tribunal do Júri da Unimap, Campos da Aquarau, recebe a primeira mulher presidente da OAB Piracicaba, a doutora Fernanda Dal Piccolo. Isso mesmo? Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda à Unimap mais uma vez, porque a doutora Fernanda foi aluna de direito aqui na universidade. E é por aí que a gente vai começar falando um pouquinho sobre a história dela. Conta pra gente como foi essa passagem pela Unimap e hoje chegar onde você chegou. Boa tarde, obrigada pelo convite. É um prazer, é uma emoção estar de volta à Unimap, onde eu cursei direito há algum tempinho já, então eu estou muito feliz, muito obrigada pelos convites. Eu, nos bancos da faculdade, eu não imaginava um dia chegar na presidência da OAB. Eu sabia que eu queria ser advogada. Nos quatro anos que eu estudei aqui, aprendi com os professores a ter essa paixão pelo direito, mas chegar na diretoria da OAB não passava pela cabeça naquela época. Eu fui me inserindo dentro da instituição e acabou, acho que, vindo como um processo natural chegar à presidência e ter a honra e a responsabilidade de ser a primeira mulher nesses 89 anos na nossa OAB Piracicaba. Por que demorou tanto tempo para ter uma mulher ocupando esse espaço? Então, eu acho que antigamente não se pensava mesmo numa mulher. Eu escutei muito isso até no começo da nossa campanha. Eu fui muito bem recebida. No começo eu fiquei com receio de visitar escritórios predominantemente masculinos e que houvesse alguma rejeição. Pelo contrário, sempre fui muito bem recebida e ouvi de colegas dizendo que se sentiam honrados em ser representados por mim, uma mulher. Mas ouvi também que há 10, 15 anos não passava na cabeça deles que uma mulher pudesse ocupar este cargo de presidência. Para mim, eu não sei se porque vivi já numa família que a minha mãe sempre trabalhou fora, minha avó trabalhava, então, para mim, era natural que a mulher fosse, saísse para conquistar o seu espaço. Para mim, talvez tenha sido uma coisa mais natural. Mas essas eleições nós tivemos a paridade de gêneros, então, toda chapa tinha que ser composta por 50% de mulher e eu acho que foi assim que houve essa quebra de paradigma. Talvez, se não tivesse essa regra, não tivéssemos tantas mulheres ocupando o cargo de presidente. Em Piracicaba, nós já tínhamos a doutora Sueli, na gestão passada, vice-presidente. Também foi a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-presidente. Então, Piracicaba já vinha quebrando um pouquinho esse paradigma aí nos últimos seis anos. E qual é a expectativa para assumir esse cargo agora, primeiro de janeiro? Bom, além da honra que eu tenho de ser a primeira mulher, eu sei também da minha responsabilidade. e sei que tem alguns assuntos que eu não posso me furtar. Eu tenho que dar voz para essas mulheres também. Eu também tenho que tratar de questões que envolvem as mulheres. Eu tenho que tratar de assuntos como prerrogativas das mulheres, por exemplo. Quando um advogado visita um presídio, o tipo de revista no advogado homem é de um jeito e na mulher é de outro. Então, a gente precisa ter esse olhar para a advogada. Eu preciso conversar com os homens também, porque eu penso que quando a gente conversa sobre causas feministas, a gente tem que colocar homens para sentar juntos e debater. Quando a gente conversa sobre causas raciais, a gente tem que colocar o branco junto para debater. Então, é isso que a gente quer tratar. A gente quer tratar de questões que envolvem o próprio preconceito com a mulher e com a mulher negra. Nós temos na diretoria também a doutora Lígia, que é a nossa tesoureira, uma mulher negra, jovem. Então, a gente tem que começar a abrir o olhar para essas questões. Fernanda, conta para a gente qual é o seu papel como presidente da OAB e qual é o papel da OAB Empresa Caba? A OAB é um conselho profissional. A OAB que regulamenta a nossa profissão de advogado. Então, o papel principal da OAB é esse. O advogado, aliás, a advocacia é a única profissão inserida na Constituição Federal. Artigo 133. O advogado é indispensável à administração da justiça. O advogado é que dá voz ao cidadão. O cidadão, quando ele, por exemplo, ele tem algum problema, ele quer falar com o juiz, ele quer falar com o promotor, ele não pode se dirigir diretamente. O advogado é que dá essa voz para ele. E no papel de presidente da OAB, a gente tem que ter um olhar para toda a advocacia e para todas as áreas do direito. O direito empresarial, o direito penal. E a gente tem que também, de certa forma, inserir esse cidadão. A OAB sempre participou de todos os momentos históricos no nosso país. E esse é o papel dela. Defender a Constituição Federal, o Estado Democrático de Direito. Então, eu, enquanto presidente, preciso ajudar esse advogado, ter o olhar para esse advogado, para que ele se sinta pertencendo a essa instituição, de fato. Que ele tenha esse sentimento de pertencimento. E tenha muito orgulho de fazer parte da OAB. Assim como eu tenho, com certeza. Agora, falando sobre a sua passagem aqui pela Unimap. A sua formação aqui. Como foi? O que você fala sobre a estrutura? Como você pode contar para as pessoas? Todo esse tempo de Unimap, os cinco anos aqui. Enfim, você até comentou para a gente que lembra de como vocês faziam aqui no Tribunal do Júri. Enfim. Conta para a gente. É. Voltar para essa sala, passa um filme na cabeça. Eu lembro que nós tivemos, acho que tem hoje, o júri simulado nessa sala. Então, eu voltei hoje para aquele júri simulado de 1998. Ser Unimapiana me enche de orgulho e acho que enche a todos os Unimapianos. Estudar na Unimap era uma alegria. Na minha sala, nós éramos em 84 alunos. Tinha aluno de Roraima, do Paraná. Então, as pessoas queriam vir para a Unimap. As pessoas queriam estudar na Unimap. Direito na Unimap era muito bem conceituado. Era muito concorrido. Então, voltar aqui hoje é um sentimento de muita alegria. E saber que eu fiz parte da história da Unimap. Então, quando tiver lá o meu rosto na parede da casa do advogado como a primeira mulher em 89 anos, essa mulher saiu daqui. É uma filha da Unimap também. Com toda a estrutura que tinha a oferecer. Quando você chegou, você já percebeu que, poxa, essa universidade aqui promete. Sim, com certeza. Na minha época, o curso era de quatro anos. Eu tinha aula aos sábados. E professores super competentes. Eu lembro dos meus professores. Tenho amizade com alguns deles ainda hoje. E eles embutiam na gente essa paixão pelo direito mesmo. Quando a gente é jovem e a gente tem que escolher uma profissão, às vezes a gente fica, será que é isso mesmo? E eles colocavam, você fez a escolha certa. Bom, que bom. A gente fica muito feliz também de ver uma mulher representando, se tornando presidente, assumindo um cargo tão importante, saindo da Unimap principalmente. É motivo de muito orgulho para a gente também. E muito obrigada por se disponibilizar, participar da nossa entrevista, participar do nosso programa. Se você tiver uma mensagem a passar para os alunos que estão ingressando agora e que querem ser advogados, porque eles querem realmente ajudar, querem fazer a diferença, esse é o momento. Primeiro, agradecer mais uma vez essa oportunidade. É um prazer estar aqui com você. É um prazer estar de volta à minha casa, porque a Unimap também é a minha casa. E dizer para quem está em dúvida de fazer direito ou não faça, vocês não vão se arrepender. E quem está terminando o curso e vai prestar o exame da OAB, o que eu posso dizer é estudem. Direito é uma profissão que você tem que estar sempre com o olhar muito atento. A legislação muda a todo momento. E nós fazemos parte disso. Se existem jurisprudências, é porque um advogado estudou, ele defendeu a sua tese e fez com que alguém parasse e olhasse para aquilo que ele passou muito tempo debruçado estudando. Então, estudem. Muito obrigada, doutora Fernanda. Sucesso para você. Obrigada. Esse foi o nosso programa. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto